É isso aí, meu querido. Domingão, dia de Páscoa, aqui no bairro de Japonês, aqui na Liberdade. Sua Japa. Sua Japonês. É isso aí, meu querido. Bom barro, bom barro, bom barro. Olha aí, ó. É isso aí, meu querido. Aqui tem uma feirinha de fomes e bebês. Muito Japa. Tchau.